Chegou a hora, passaremos então ao primeiro sorteio da dupla cena, concurso 2381, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50, você ganha a partir de 3 acertos na dupla cena, boa sorte! Bola branca, número 10, branca 10. O globo girando, você chamando, mais um número na tela, bola azul, número 35, azul 35. Como é que você está indo? Está marcando? Boa sorte! Bola cinza, número 18, cinza 18. Foram sorteados 3 números, faltam 3, loterias caixa, já pensou? Bola marrom, 04, marrom 04. Este é o primeiro sorteio da dupla cena, boa sorte para você! O prêmio acumulado, bola vermelha, número 41. Vermelha 41, pode ser agora, hein? Vamos chamar o sexto e último número do primeiro sorteio da dupla cena, bola azul, número 15. Azul 15. E as seis dezenas sorteadas, no primeiro sorteio da dupla cena, foram 10, 35, 18, 04, 41 e 15. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. A dezena de número 15 ficou ali, não desceu no suporte inferior do globo, mas tudo bem. É um número válido, já confirmado, validado pelas nossas auditoras populares, validado pela matriz da Caixa em Brasília. Agora, então, passaremos ao procedimento de reabastecimento. Por favor, Paulo, nosso colega da Caixa, Bete, nossa garota da sorte. Conforme explicamos, o globo será reabastecido para a realização do segundo sorteio da dupla cena. Você segue acompanhando cada detalhe ao vivo pelos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook, direto aqui do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. Espaço aberto ao público, todos são bem-vindos, sempre de segunda a sábado, são realizados, aqui mesmo, os sorteios das Loterias Caixa. Na sequência da dupla cena, realizaremos o sorteio do Dia de Sorte e, em seguida, da Timimania. Vamos acompanhar a recolocação das bolas sorteadas no primeiro sorteio, no suporte em cima do globo número 2. Muito bem. Você tem mais uma chance de ganhar na dupla cena, fique de olho na sua aposta. No segundo sorteio, você ganha também acertando 3, 4, 5 ou 6 números. Vamos lá? Bolas posicionadas, valendo! Globo recarregado embaralhando, 50 bolas numeradas de 0, 1 a 50. Começou, começou o segundo sorteio da dupla cena. Bola azul número 15. Azul 15. Vamos chamar mais um número. Bola laranja 09. Laranja 09. Você ganha a partir de 3 acertos. Boa sorte. Bola preta, número 17. Preta, 17. Foram sorteados 3 números, faltam 3. Bola cinza, número 18. Cinza, 18. Dupla cena com sorteios, às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 8 da noite. Bola preta, número 47. Preta, 47. E agora, o sexto e último número do segundo sorteio da dupla cena. Bola preta, 0, 7. Preta, 0, 7. Vamos confirmar. As seis dezenas sorteadas no segundo sorteio da dupla cena concurso 2.381 foram 15, 09, 17, 18, 47 e 0, 7. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da dupla cena realizado, validado. Após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado, acessando a página da Caixa, loterias.caixa.gov.br.